É, então, tipo assim, pra ser sincero, ele vê que se importa mais com a mãe, é claro que ele não quer que, sei lá, a Mora morra, ele também se importa com a Mora e com o Bisteca, também, os outros ele não liga tanto assim, é claro que não quer que ninguém morra, óbvio, mas tipo, acho que ele ia ficar bem chateado se não conseguir salvar a mãe, ele ia ficar bem, mas como ele salvou a mãe, como a Amelie salvou a mãe, tipo, ele já tá de boa, assim, é, porque pensa, tipo, se você tiver, sei lá, com 20 pessoas que você não conhece, mas tem sua mãe lá, putz, vai querer salvar a mãe, salvar sua mãe, os outros, tipo, ah, não deu, tenta, tentamo, é, 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 tentamo, é, é, isso aí, então, sei lá, porque que ele vai gritar pra tentar convencer e, não, deixa os outros, não é verdade, mas isso é mais do personagem, é claro que tem personagem que, tipo assim, putz, é óbvio que ele vai, né, querer, enfim, óbvio, tudo bem, acho que o personagem em si é mais, não, ele não liga tanto assim, o Montel que tá lá na mansão preso, mano, eu acho que o Montel vai morrer, se pá, sei lá, acho que ele vai, mano, o que aconteceu com o Evandro? Ele foi envenenado por alguma coisa, pela tinta? Eu não entendi, ele voltou a falar, mas ele desmaiu depois de novo, né, isso que é complicado, pelo Barnabé, pode crer, mano, Eu não sei como, o café da manhã, o café que tu mandou lá junto com o Barnabé, quando? Quando foi esse café da manhã? Ele foi medido pelo bicho, pois é, mano, pois é, o Evandro disse, ah, o Evandro só disse, sim, ele deve matar os NPCs primeiro, se pá, matar os NPCs, Dá pra usar os NPCs de isca, né, mata os NPCs quando a gente atire você, puu, 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 mata os NPCs, puu, a gente tinha que deixar todo mundo na igreja, Pra ele ir um por um, assim, pra dar tempo da gente matar o bicho, não é verdade? Usa o padre, ele diz, mano, joga o padre, ele já tá velho, mano, ele já fez bosta lá, joga o, joga o, mano, eu vou empurrar o padre, eu vou empurrar o padre, Vai, pai, vai, 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 aí ele vai lá, é uma boa ideia, é uma boa ideia, você vai tirar a eternidade de cada NPC, se pá, tá assim, Eu não quero sair dessa coisa, mano, pois é, usa o montel como escudo, não, mas o montel tá longe, muito, muito, onde será que tava esse quadro? Será que tinha que começar a gente achar esse quadro em algum lugar? Antes do Barnabé pegar e mostrar pra todo mundo? Acho que não, né, o outro deve estar muito escondido, se pá. Se alguém, se alguém muda de roupa, ele não sabe mais quem é, meio doido, pensando nisso mesmo. Se alguém pensa na batalha da igreja, ele vai virar zumbi também, será? Quando a pessoa vira zumbi de sangue, vira na hora que morre ou tem um tempinho? Tem um tempinho, né? Né? Tem um tempinho, acho que na batalha, no meio da batalha, acho que seria vacilo. Tá, então, acho que não vai sair na batalha. Eu acho que deveria todo mundo, é, lutar pelado. Ele não sabe quem que é quem. Tira, hum, não, deixa. Deixa, deixa, melhor não. Ele fala um negócio aqui, não, aí... Ele vai ficar aqui nessa pelada, não, não, melhor não. Melhor não. Melhor não. Esse aqui já tá pelado, mano. Qual será o poder ou o trait diferente, habilidade diferente do bicho, mano? Será que tem? Será que faz diferente a parada? Parabéns do rosto do bistec? Eu não sei se funciona assim também em uma... Em bicho. Não sei agora. É, acho que não precisa tirar a roupa. É só trocar de roupa ou só colocar uma coisa em cima, né? Faz sentido. Melhor ter que colocar... Faz sentido. É melhor, é melhor, é melhor. Ele tem... Ele teria receio de matar alguém? Ou ele só quer muito o sentimento dele lá, que ele quer sentir? Então não tem como apelar pra nenhum emocional dele, né? Isso que é complicado. Nem com a Amora. Talvez em Amora? Ele é sociopata. É. Isso seria interessante, né? Tipo, sei lá, colocar tipo, não um casaco, sei lá, qualquer coisa assim pra cobrir o corpo da Amora, do Pedrinho e do outro menino lá, que eu esqueci agora o nome. Pra ele não saber quem que é quem. Ele tentar, sei lá, parar ou... Sei lá, qualquer coisa, Amora da Vida. É interessante. Mas acho que é muito doido. Acho que se ele vier abraçar o bicho, ele se apaixona e vai embora. Vale a tentativa. É mesmo, ele vem é um gato. Talvez. Mas eu vou tentar atirar nele primeiro. Se eu não der, eu faço isso. Ele é gatinho, né? Pode falar, pode falar. Pô, ele é gatinho, sim. E eu vou até de cosplay dele, mano. Eu vou até falar com a Gi. Que Gi? Para, chega disso, chega disso. Mó gatinha. Ah, não, cara. Chega, chega. Chega. O Barnabé e o Montel na frente do bicho. O resto corre fácil. Não acho que vai funcionar correr. Até porque o barco está com... A chave do barco está com o Barnabé, né? Então não tem muito o que fazer. Óbvio que a gente não conseguiria correr. Óbvio que não dá pra correr. Tipo, eu sei que... A gente como personagem, claro que quer pegar o negócio, né? Mas óbvio que não daria pra correr de qualquer forma, sabe? Mas essa é a graça também. Tipo, fingir que... Vamos tentar correr. Que é isso que o pessoal faria. Então, tipo, ao mesmo tempo que, tipo, ah... Não, vamos ficar tentando ir atrás da chave porque é claro que não vai dar. Os personagens não sabem disso, sabe? Tipo, é claro que eles querem tentar correr porque... Que vai dar ruim, entende? Mas, sei lá, é a vida. Tem que fazer isso. Pô, se você matar a Mora, será que ele some? Eu não vou fazer isso, é louco. Fiquei amigo dela, não. Não sei se faz sentido mais pra mim, mas um pouco de sentido não sei. Se eu trocaria de roupa, né? Eu não acho que ele... Não é melhor não matar a Mora e matar o bicho só? Se você colocar um fone de ouvido pra não ouvir o sino... Mete algodão assim no ouvido. Tem como? Eu acho que você tem que correr na real. Porque não tem que correr pra onde? Mata só a Mora e deixa o bicho viver. É uma boa também. Queimar a casa? O que você atacar o quadro? Atacar o quadro é uma boa ideia. Dá pra fazer muita coisa. Atacar o quadro, matar a Mora... Dá um tiro na Mora. Pum, acabou. Ela não vai nem sofrer. Vai queimar pra própria criação dele? Não sei. Mas dá pra arrancar o quadro, né? Não sei. Dá pra rasgar, zoar o quadro. Putz, mas eu lembro que... É, eu lembro que não dá pra pôr fogo no quadro. Tipo, não deve ter como destruir o quadro. O fogo não funciona, né? Mas eu acho que não seria tão fácil assim também, né? Não seria tão fácil assim. Mas deve ter alguma coisa que ajude. Com certeza. A caverna? Mas por que a gente iria na caverna? A caverna tem o... Tem o rosto, né? Da estátua, basicamente. Mas o que que teria lá pra gente fazer algo? Tá ligado? É, eu tenho a Bíblia. Eu posso ler alguma coisa. Tipo, ó... Vá derretro satanás. Isso aí, qualquer coisa, sim. Se padar também. Mano, mas deve ter alguma forma de, tipo, não ser só atirar, 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 atirar até ele morrer. Tá ligado? E de qualquer forma, se a gente tentar chegar perto do quadro... Primeiro que tem o Barnabé ali. E segundo que tem o bicho em si. Só não tem muito o que fazer. Joga água benta no quadro. Joga. Eu tenho água benta aqui, ó. Eu jogo assim. Mas quando você tem um jeito, tipo, assim... Que não é, tipo, na violência. É no papo. É bater um papo cabeça com o centro aqui, criatura. Não, também não é assim. Mas sei lá. Algum jeito, tipo... Que não... Deve ter. Deve ter. Que pelo menos facilita. Será que a gente falou que todos os bosses de medo eu não vou ser marotão normal. Vai ser um enigma. Será que a gente não pode sentir medo dele? Será que a gente tem que enfrentar nossos medos? Com nós mesmos? Será que a gente tem que ficar... Não sei. Será que a gente tem que... Não acreditar nele? Você não existe. Você não é real. Joga o bisteca. Não, eu vou fazer isso, tá louco. Qual que é o segredo dele? Foi revelado já? Será que tem mais um segredo? Não deve ser, tipo... É, não deve ser atirar, atirar, atirar. Deve ser alguma coisa, mano. Só fechar o olho. Tem que jogar... Tem que tirar... Matar ele com o olho fechado? É, então. Será que a criatura não verrou isso também? Será que se a gente fizer, tipo, manequins? Com roupas, ele vai nos manequins? Mas não tem manequim. Mas seria uma boa... Uma boa tentativa. Eu acho que ele é cego. É só não fazer barulho. Faz-se cega. Não, mas eu acho que faz-se cega, tipo... Cipar é... Referência... Por isso eu não sei agora. Pode ser uma referência ao... Ao Barnabé que eu não ver, né? Ou ele pode ser realmente mudo. Mudo não. Cego. Faz-se cega. Ele tem a face cega. Ele não se vê. E a gente não pode fazer barulho. A gente coloca silenciador na arma. Não. Também não. Tente pensar só em coisas positivas. O Sérgio falou que o sentimento que você sente olhando para o quadro vai ser mais intenso. Então se você se referir, você vai sentir muita felicidade. Joga o Barnabé nele. Mas o Barnabé já está na frente. Tem uma cadeira vazia do seu lado. Seria legal se chegasse alguma outra pessoa, né? Porque eu lembro que o Vanderlei, ele... Ele clicou... A Helena? Acho que a Helena tem. Ela faz roupa, né? A Helena que faz roupa, né? É muito NPC para lembrar. Eu não sou obrigado a lembrar. Quem tem que lembrar é o Milo e a Barba. Seria dois se, tipo, tivesse... Mas, né? O que que faria? Agora já foi. Agora não tem mais o que fazer.